Qual o valor que você cobra para assentar pedra-miracema? Depende muito do serviço. Em média, aqui na minha região, vai variar de R$100,00 o metro quadrado até R$200,00. Varia muito, cara, muito. Se for da maneira tradicional, a massa de areia e cimento, você vai fazer a massa de areia e cimento e vem ajustando, uma a uma. Em média, R$100,00, R$120,00. Se tiver que ajustar na argamassa, se tiver junta, geralmente o pessoal faz encostadinho, né? Então tá seca. Se tiver junta e tiver que rejuntar, poupa uns R$200,00 o metro. É uma média de preço. Tem pessoas que cobram bem mais barato, tem pessoas que cobram bem mais caro. Varia muito de região pra região. É uma pedra muito irregular. Você não vai pegar um montante e vai vir todas da mesma espessura. Se vira pra nivelar, tem que trabalhar numa espessura boa de massa, independente se é areia e cimento ou argamassa. Em média, quanto que tá custando a mão de obra pra assentar a pedra miracena? É uma pedra que tá custando a mão de obra pra assentar a pedra miracena. É uma pedra que tá custando a mão de obra pra assentar a pedra miracena.